Olá pessoal, daqui falo o T-Mate e hoje trai-vos aqui um vídeo, aliás, isto não é bem um vídeo que é uma cena que eu vou dizer que não vai sair, vocês já perceberam, até a próxima, não, estou a brincar, eu hoje estive bastante ocupado a gravar um vídeo para o canal Nuno Moura, para quem não conhece vai ficar aí na descrição, vocês não têm de passar por lá, mas já, basicamente é uma prank, é uma cena fixe, não é assustar ninguém, estejam descansados, mas vai sair durante este quinto de semana, mas eu perdi muito mais tempo que o que tinha imaginado, a pensar que ia demorar para ir meia hora, uma coisa assim, e acabei por demorar bué de tempo, eu tenho vídeos no YouTube que podia pôr, tenho um FIFA que já gravei há muito tempo com o Tchugo, a jogar o 1 a 1, que eu acho que vocês vão gostar, vou aproveitar este vídeo para pô-lo amanhã, porque hoje eu ia ter de fazer tudo muito à pressa, ia ter de editar o vídeo à pressa, ia ter de fazer também nele à pressa, não ia ter tempo para partilhar porque estou quase a sair, porque vou gravar outro vídeo para o canal Nuno Moura, para quem não sabe, sai vídeos sempre de sexta, sábado, domingo, mas não tem nada a ver com isto, não tem nada a ver com jogos, portanto, se calhar vocês nem curtem, mas senti-me na necessidade de vos dizer, e preferi gravar isto de que ir agora, podia ter gravado agora num CS, coloquei merda, pressa, e vocês nem iam notar, mas eu preferi ganhar menos um CS ao final do mês, porque este vídeo vai ter 2 minutos e não vai dar guita absolutamente nenhum, e tentar fazer coisas minimamente de jeito. Portanto é isso, amanhã estamos aí de volta à normalidade, espero que tenham curtido qualquer das maneiras, porque é um bocado difícil curtir este vídeo, mas acreditei que o vídeo que vem aí sexta, sábado, domingo, vocês vão curtir. Fiquem bem, um abraço para todos vocês, e fui!